A Cocã, ela está situada hoje a matriz em Campos Novos, Santa Catarina, e estamos há 29 anos no mercado de sementes. Ela foi fundada em 93 e desde o início nós somos multiplicadores de sementes. Hoje nós temos quatro filiais, fora a matriz, sempre preservando uma qualidade para o produtor ter uma garantia de safra com rendimento. A cimenteira entregar uma semente tratada para o produtor, com inseticidas, com fungicidas, até mesmo com inoculante, uma garantia que o produtor vai plantar uma semente com uma dose exata de produto em cada semente, onde facilita também a mão de obra toda operacional do produtor. Então eu acho que não tem mais a viabilidade do produtor tratar uma semente em casa, onde ele vai ter oscilações de doses, não vai ter uma dose homogênea. E assim também vai ter uma maior mão de obra, maior operacional e um custo também mais elevado durante a safra. A primeira questão do sistema Enlist, que nós achamos aqui na cooperativa, foi a questão de ser um herbicida, poder ser feita a aplicação de um herbicida onde todas as cultivares de soja não tinham resistência. E outra, com certeza, é a genética de alta performance, que trazem dentro de algumas cultivares de soja, com certeza, com potencial produtivo muito competitivo no mercado do soja hoje no Brasil. Com certeza, nós vamos aumentar a área de multiplicação de semente em Enlist, e eu acho que é um caminho que o produtor também já está certo, já está trilhado, e que vai aderir mais a essa biotecnologia. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita, e utilize os equipamentos de proteção individual.